O Drone Race é hoje um esporte. Ele é considerado um esporte e está ganhando muita projeção. Os quadrinhos de saída, tem a BVR, tem pilotos que são contratados, grandes, menos. Então é uma coisa que está crescendo bastante. E tem muita comunidade que começa, mas vê os pilotos do esporte como uma coisa estranha. O cara lá é cor natural, o impacto tem bom cara e carinho. A CIDADE NO BRASIL 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 Olha o Paramount O Bibo Vamos lá, Napa. Vamos lá, Napa. Esse daqui? Hã? Esse daqui? Esse daqui? Tá bom. Tá bom, Napa? Tá caraca, estamos com o orde. E aí, meu amigo Demetro, aqui ó, Mineirinho. E aí, Mineiro? E aí? A guarda-municipal de São Paulo aqui vai levantar aqui o Spyder, viu? E aí? 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 Vem até com a sirene. Vem. Pode colocar a sirene aqui e intersambiar esses acessórios. A lanterna é bem interessante. Pô, aqui vem o alto-falante. Serve pra fazer tele-mensagem? Sim, dá pra fazer. Boa ideia. Não tinha pensado. O carro da pamonha? Verdade, é ótimo. Tem uma lanterna aqui. É, essa é uma sirene. Ah, que interessante. Adoro. E esse? Você pode passar o valor desse aqui? Esse tá aqui, é o Enterprise 100. O valor dele tá R$19,90. Sem ter o pomo, né? Você precisa de pomo. Com o pomo, R$23,90. E aí tem a opção de duas cameras. E esse daqui vocês também tem o... O que vem com a câmera com a Hasenblay e o Zoom também ou não? Que é com a câmera perto. É. Ele tem com as duas lentes. Ele tá na faixa de R$26,900. Ó, pra você que tá querendo um top, esse é o top. Esse é bem bacana. É. 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 O que é o que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL